Meu sogro me falou uma coisa que eu não consigo parar de pensar, não sai da minha cabeça, isso fica rodando, eu sinto nojo, eu sinto culpa, eu fico refletindo, será até que ponto eu sou culpada, será se eu sou culpada, será se realmente existe alguma coisa, sabe? Eu tô muito confusa, é que assim, eu e o meu sogro, a gente tinha uma relação de amizade muito forte, um laço muito forte, confesso, até estranho pra um sogro e uma nora, é que desde quando eu casei com o filho dele, que a gente se deu muito bem, mas aí também teve uma coisa muito difícil que aconteceu na minha vida há uns anos atrás, que eu perdi um bebê já com 6 meses, Na verdade, ele nasceu perfeito, formadinho, só que ele nasceu morto, e quem já passou por isso, quem é mãe, vai me entender a dor imensurável que é, sabe, o caco que a gente fica, e a pessoa que mais me apoiou foi ele, a pessoa que mais me ajudou, parece que ele conseguia sentir exatamente o que eu tava sentindo, parece que ele conseguia falar as palavras que eu precisava ouvir, Então se eu já gostava do meu sogro antes, depois disso, pra mim, ele se tornou a minha melhor amiga, ao ponto da gente mandar segredo no whatsapp um pro outro, da gente ficar, sabe, mais de hora conversando no celular, uma relação de amizade mesmo, e até então, a minha sogra, ela nunca tinha se importado, pelo contrário, ela falava assim, que ela gostava muito de ver que a gente se dava super bem, Acontece que, de uns tempos pra cá, ela começou a sentir ciúmes de mim com o meu sogro, e tipo assim, do nada, um dia a gente tava jantando lá na casa deles, e aí, o meu sogro saiu com aquela parte da galinha, que a gente chama aqui de joguinho, É como se fosse uma pecinha, assim, né, o ossinho da galinha, e aí, quem sai com essa pecinha, geralmente fala assim, Ah, e aí, vamos apostar, fulano? Chama qualquer pessoa pra poder apostar. No que o meu sogro saiu com essa parte da galinha, ele falou assim, Jéssica, ó, vamos apostar? Vamos ir valendo uma caixinha de Heineken? Falei assim, só se for agora. Nisso a gente apostou, que é quebrando o ossinho, e eu saí com a parte maior, que significa que eu tinha ganhado. No que eu ganhei, o meu sogro, muito brincalhão, ele foi na geladeira, ele pegou uma latinha de local, e ele me entregou, ele falou assim, pronto, a minha dívida tá paga. E eu, não, senhor, se eu não venho me roubar, não, isso aí não é Heineken, a gente ficou de zoeira, brincando, rindo, meu marido tava rindo. No meio dessa brincadeira, na frente de todo mundo, a minha sogra virou pra mim e falou assim, que eu não deveria ter esse fogo no rabo pelo meu sogro, não. Eu fiquei com tanta vergonha, que na hora, eu falei assim, amor, vambora pro meu marido, e peguei na mãozinha do meu filho, e já fui saindo. Só que o meu marido, ele não quis vir embora comigo, porque ele ficou lá discutindo com a mãe dele. Só que eu vim, vim embora com o meu filho, chorei, fiquei pensando o porquê que ela tinha feito aquilo comigo, sabe? Beleza. Depois, passado o dia, como eu conheço minha sogra muito bem também, eu pensei, ah, deve que ela não tava num bom dia, né, e tal. Vou voltar lá, deixa isso pra lá. Aí, outro dia, a gente tava na casa deles, e do nada, novamente, ela toca no assunto. Só que, dessa vez, ela falou assim pra mim, é, Jéssica, as pessoas andam falando assim pra mim, que eu sou muito boba, que eu deveria abrir os olhos, que essa relação sua com o meu marido não é normal, que não existe isso. Aí, eu me toquei e falei assim, é, a minha sogra realmente tá incomodada com a nossa amizade. Então, de hoje em diante, eu vou evitar ao máximo vir pra casa dela. E, assim, eu fiz. Eu tava evitando ao máximo ir pra casa dela, eu não tava trocando mensagem com o meu sogro, e o meu marido, quando ele ia lá, ele chegava aqui contando que na casa dos pais dele tava um quebra-pau, porque, né, o pai dele gosta muito de mim, e a mãe dele tava proibindo a nossa amizade. Beleza, e eu firme, falei assim, não, eu não volto a frequentar lá, não quero saber, não quero ser motivo de divórcio na vida de ninguém, ainda mais dos pais do meu marido. Até que, esses dias atrás, eu tinha uma entrevista pra fazer no VaptVupt, num serviço que eu tava arrumando lá, acabou que nem deu certo, e eu tenho uma bizinha, sabe? Como eu ia de bis, eu deixei pra sair na última hora. Mas, no que eu peguei a bis pra poder sair, eu vi que o pneu tava murcho. Falei, meu Deus do céu, é o que faltava. Eu, com o horário marcado lá, corri, reorganizei as minhas coisas, e corri pro ponto pra ver se dava tempo de pegar o ônibus. Nisso que eu já tava angustiada no ponto de ônibus, o meu sogro passa de carro e me oferece uma carona. E eu aceitei, porque, né, nada demais. Quantos anos eu conheço o meu sogro, né, ele me ofereceu uma carona ali. Beleza, a gente foi no meio do caminho, conversa de uma coisa, conversa de outra. Ele falou pra mim que tava sentindo a minha falta. E aí, eu peguei e falei. Falei, assim, eu não sei por que a dona Esther, de uma hora pra outra, começou a sentir ciúmes da gente. Será que eu fiz alguma coisa? Aí, ele falou assim pra mim, você quer mesmo saber? Falei, quero. Será que é alguém que tá inventando alguma coisa? Ele falou assim pra mim, não, é porque outro dia eu sonhei com você, e eu fiquei conversando durante o sonho. Eu falei assim, sonhou o que, seu Jorge? Ele falou assim, eu sonhei que a gente tava ficando. E a Esther falou assim que eu gemia durante o sonho, né, dormindo. E eu falava o seu nome, e eu falava que te amava. E ela que me acordou muito nervosa por causa disso. Gente, na hora me deu um nojo, um nojo. Só que ele falou assim, que eu não precisava preocupar com isso, porque não era verdade. Ele falou assim, eu não entendo por que que eu sonhei isso, eu te respeito. Eu nunca senti nada nessa questão. A minha amizade é pura, sabe? Eu virei pra ele e falei, sim, é muito bom mesmo. Porque eu sou uma mulher de respeito, sou mulher do seu filho, e eu vejo o senhor como se fosse o meu pai. Depois disso, eu fechei a cara pra ele. Porque, gente, eu não sei não, me deu uma impressão tão grande que ele me falou aquilo, meio que jogando um verde pra ver se eu caía no papinho dele e rolava alguma coisa entre a gente. Sério, eu penso que se não fosse essa a intenção dele, não tinha necessidade dele me contar aquilo. Agora, além de eu ficar enojada com essa situação, tem o meu marido que vive me perguntando por que eu não falo mais com o pai dele. E eu vivo tendo que inventar uma mentira, porque, assim, eu tenho medo de contar pra ele a verdade, e ele acabar fazendo uma besteira contra o próprio pai dele. Já pensou? Aí é que eu não vou me perdoar mesmo. Oi, oi, meus amores! Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Como que tá o calor aí? Porque aqui, só Jesus na causa, ó, enrolei aqui pra finalizar com vocês, porque tá difícil. Tô aqui gravando, gente, com essas luzes, o suor lá nas costas tá escorrendo lá no fim do mundo. Mas, enfim, em relação à história, na minha opinião, eu acho que o que ela poderia fazer, ela fez, que foi afastar. E, assim, ela tem que permanecer. Não ir na casa dessa sogra, não falar de jeito nenhum com esse sogro, já que ela ficou com essa impressão tão grande, né, que ele quis se encantar ela, que ele quis se jogar o verde pra ela cair, ver se rolava alguma coisa. O melhor é deixar pra lá, é não ter nenhum tipo de contato. Mas essa é apenas a minha opinião. Eu já falei que a minha opinião não é nenhuma verdade absoluta, tá? Você pode discordar e a gente pode conversar com todo respeito. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. curte, comenta, compartilha, porque me ajuda demais. Se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram, tá passando bem aqui. É por lá que eu recebo e eu aguardo a sua história, tá certo? E é isso. Beijão. Fica com Deus. Fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.